Pessoal, o seguidor pediu para eu estar fazendo esse vídeo, ele tem um Luger Preciso igualzinho o meu, cano de 20 polegadas, porém a munição que ele utiliza no Brasil, essa daqui é a M80, de 149 grays, o meu fuzil está zerado para essa munição de pressão da Federal, de 168, eu vou enfrentar alguns disparos aqui no papel, está 50 jardas, esse fuzil está zerado, passei, porém eu vou esticar até 500, vamos lá. Vou dar um tiro em 100 jardas, é lógico que o agrupamento acaba ficando diferente, mas vamos lá, 100, bateu, vamos levar para 200, bateu, vamos levar para 300, Vamos lá, 300 jardas Pegou Vamos dar mais um lá em 300 Pegou, vamos levar para 500 agora 500 jardas, vamos lá, o vento está de 5 km por hora Não Agora vamos lá com a Federal A mesma clicagem, hein Bateu Bateu Olha o 500 de novo Aí Bateu 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 Bateu, de novo 500 Bateu 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 Bateu, vamos 300 de novo Bateu Bateu 500, vamos para 500 de novo Bateu É isso aí Vem dar uma olhada aqui, Luiz A diferença na munição Quando eu falo que qualidade na munição Faz a diferença principalmente no tiro de distância Vem cá Eu estou a 50 jadas só, 45 metros, não é nada Olha aqui A M80 Eu fiz a visada aqui, lógico que vai pegar um pouco para baixo Mas olha a espalhada Olha aqui, 3 tiros com a Federa 3 tiros tem aqui dentro Está pegando um pouco para baixo Porque ela está usada para 100 jadas O tiro vai subir para atingir 100 jadas Porém, se vocês puderam observar Até 100 jadas, o plant é pequenininho Vamos ver, dá para entrar até 100 Porque aqui do lado tem a linha de 2 mil Aí realmente já não tem mais o para-bala E é proibido ir para frente Mas se você me der o tamanho do plant Tem lá em 500 jadas Olha isso aqui Então dá para encaixar o tiro 100, 200, 300 jadas Com a M80 dá Vocês ouviram o tiro pegando Porém, não é aquele tiro fechado Não é aquele tiro de precisão Olha o tamanho do plant aqui Esse é o plant que tem hoje aqui 100, 200, 300, 400 e 500 jadas Olha o tamanhozinho do plant Um palmo Então é lógico Para a M80, Luiz Dependendo da sua finalidade Se você quer dar um tiro na caixa 100, 200, 300 A tabela da munição de precisão Vai pegar O primeiro é que começa a esticar para 500 Já começa a embaralhar um pouquinho Tá bom? É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Luiz Espero ter ajudado você com essa informação Um videozinho rápido Sem muita técnica Porém, mostrando na prática A diferença da munição de precisão E a M80 que você usa no Brasil Valeu, até o próximo vídeo Tchau